Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Essa linda roda. Uma linda roda de muita energia boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou trazendo uma música diferente, para uma meditação diferente. Boa noite. Vamos chegando, respirando profundo. Vamos nos preparando para esse horário nobre. É uma preparação para que a gente possa, durante esta meditação, trabalhar um pouco o nosso corpo, reconhecendo o nosso corpo como um templo. Como um lugar sagrado. Então a gente vai já respirando, se preparando. Vamos chegando. Vamos deixando a agitação da rua, do trabalho. Vamos nos acomodando. Vamos soltando as tensões. Vamos soltando as tensões dos ombros. Lembrando que eu falei uma vez, né? Que a gente pode pendurar os ombros no cabide. Que é rodar ele para trás e soltar. Soltar os braços. Você pode estar sentado numa cadeira. Ou com as pernas cruzadas, sentados em cima da cama, ou no tapete, ou no chão. Mas com a coluna ereta. Coluna ereta. A cabeça alinhada com a coluna. Aqueles que tiverem a oportunidade. de terem uma vela acesa, seria interessante. Não é preciso ir buscar agora nem nada. Mas se você tem uma vela acesa no seu ambiente, é ótimo. Porque eu vou falar um pouco do fogo. Eu vou falar um pouco do fogo. O fogo. Quando qualquer ser humano olha para o fogo, ele tem uma lembrança. Talvez a lembrança mais remota e que traz mais conforto para qualquer ser humano. É olhar para o fogo. Porque existiu um momento, lá atrás, na nossa história, na história do homem, em que ele conquistou o controle do fogo. E quando isso aconteceu, foi uma alegria muito grande. Foi um passo enorme. Então, os homens sentavam em volta do fogo, admirados, pela grande conquista, pelo grande passo da humanidade naquele momento. E essa memória profunda, positiva, fica no nosso inconsciente, lá no fundo. Sempre que a gente senta na frente do fogo, a gente tem essa sensação de bem-estar. Essa sensação positiva. Então, agora, eu vou pedir, vou desligar os comentários. Vou pedir para que vocês se acomodem. Vamos tomar duas respirações profundas pelo nariz, soltar pela boca, soltando toda a musculatura, soltando. Amorosamente, fechando os olhos, entregue seus olhos, feche os olhos, coloque sua atenção no seu corpo. Sinta a respiração. Daqui para frente, mantenha uma respiração ritmada. Mantenha a atenção no seu corpo. Inspire. Inspire. E sinta o ar preenchendo todo o seu pulmão. Mantenha o ar preenchendo todo o seu pulmão. E agora, sinta, imagine. Sinta. O seu corpo é o seu tempo sagrado. Inspire. 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 E se imagine dentro do seu templo. Dentro do seu templo sagrado. Dentro do seu templo sagrado. Você pode senti-lo. Você pode imaginá-lo. Acompanhe a música. O fogo ilumina o seu templo. Você pode sentimentá-la. O fogo ilumina o seu香港. Você pode alimentar o seu corpo. Que maior, 50 do seu plano e o seu propag stegro do seu tempo. Você pode senti-lo. Que quer ver. Senão, você pode humanizar o seu corpo. Nosso templo pode ser dourado, pode ser de cristal e pode ser dentro da própria mata, da própria floresta, não importa, cada um imagina o seu templo. Inspire e esteja dentro do seu templo, sinta. Música Música Inspire. E ao exalar, ao soltar todo o ar, compartilhe. Compartilhe essa energia boa do seu templo. Música Nosso templo é nossa fortaleza, é o nosso corpo. Música Inspire profundamente e sinta. Música E sinta a sua segurança no seu templo. Música A sua paz. Música 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 A sua leveza e ao mesmo tempo a sua força. Música Música O nosso corpo é o nosso templo. Música Inspire. Música Música Tenha consciência de onde está a sua atenção agora. Música A sua atenção está no centro da sua cabeça, no centro do seu peito, na respiração, na energia que corre em todo mundo. Música Música Inspire e perceba aonde está a sua atenção. Vamos permanecer em silêncio. Amém. Sim, nós somos a atenção. Nós somos a atenção. Sim, nós somos a luz, nós somos o som. Inspire profundamente. Nós somos o templo de toda essa beleza. De toda essa vida. Inspire profundamente. Prepare um sorriso. Compartilhe o seu melhor. O sorriso ficará na porta do seu templo. Impedindo que qualquer mal entre no seu templo. Inspire profundamente. Inspire profundamente. Imagine. Sinta. A luz de uma fogueira. de um fogo queimando num canto do seu templo. Um fogo que nunca se apaga. Um fogo que nunca se apaga. São pequenos. São pequenos. Pequenos. Pequenos pedacinhos do futuro. Relances do futuro. Relances do futuro. Inspire. 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 Traga suas duas mãos para o coração. Curta sua vida. É aqui dentro do seu peito. Que há de um fogo que nunca se apaga. Respiração profunda Respiração profunda Respiração profunda Respiração profunda Respiração profunda Nestes dias nós vamos olhar para o nosso templo, nosso templo sagrado Boa noite queridos Até amanhã Eu tenho uma surpresa para vocês